Olá a todos, meu nome é Jesus Vieira e hoje estou abrindo esse vídeo para falar para vocês sobre lógica de programação. Resolvi fazer esse vídeo de lógica de programação, que no caso vai ser uma série de vídeos, onde eu vou falar sobre if, sobre laços de repetições, sobre várias coisas que envolvem lógicas de programação. Especificamente vou falar sobre, vou trabalhar em cima da linguagem PHP, onde eu creio que nós vamos ter no total de uns 8 a 10 vídeos, talvez pode ser um pouquinho menos, dependendo do YouTube. Vou fazer uns testes aqui, vou ver quantos minutos o YouTube permite enviar por cada vídeo. Ok? E nesse vídeo que eu queria falar para vocês era isso, e até a próxima.